Presta atenção, porque o centro de Belo Horizonte, a gente tá falando isso aqui há algum tempo, Belo Horizonte tá abandonada, o centro de Belo Horizonte tá uma vergonha, mais uma vergonha. Eu passei ontem, Renato, vou até fazer um relato. Ontem à noite, fui visitar nosso ídolo, Emmanuel Carneiro, ó que privilégio. Indo pra casa dele, passei ali pela região central, mora ali por Mangabeiras, acima, serra, subi a Força Pena. Eu passei pela Praça da Estação à noite, geralmente passo de dia, movimentado, gente, carro, ônibus. Ontem passei à noite, Praça da Estação, edifício central, Renato Rios Neto. O que você falou? Parecia que tava aquela série de zumbi, tudo abandonado, uma escuridão. Mas o centro tá uma escuridão, Renato. É, aí a teoria das janelas quebradas, né? Você vê um lugar todo escuro, o Pila já fica à vontade. Ele fala, não, aqui que eu quero ficar, é aqui que eu me sinto à vontade. Eu fiquei impressionado. E aí, vem agora a notícia de que três pessoas com idades entre 25 e 30 anos foram presas porque mataram um morador de rua, um homem, no meio da rua, esse é o da Rua da Bahia? É, no meio da Rua da Bahia, Tiago. No meio da Rua da Bahia. Pensa. Espancaram até a morte. Rua da Bahia, centrando a cidade, o cara foi espancado até a morte, não chegou ninguém, ninguém separou. Ah, Belo Horizonte, tá abandonado, hein, Renato? Tá abandonado. Vamos entender os detalhes. Mas pelo menos a casa caiu. Mas, olha o que tá acontecendo aqui, gente. É, até o Correia tem os detalhes. Olha, Renato, o homem assassinado foi identificado como Marcos Vinícius, ele tinha 27 anos. Segundo informações do boletim de ocorrência, o homem foi golpeado com uma barra de ferro, após uma discussão que teria envolvido outros moradores em situação de rua. Policiais aqui do primeiro batalhão foram acionados e conseguiram prender três suspeitos. Um crime passional entre moradores de rua, que a vítima foi tentar reatar o namoro com o travesti. A partir do momento, o autor, que é o seu atual namorado, viu a situação e acabou por desferir o golpe fatal na vítima. Há uma informação que o corpo dessa vítima foi arrastado por cerca de 20 metros e que teriam sido quatro pessoas envolvidas, então. Uma travesti, três homens, mas apenas três foram presos, né? Quem são os homens presos? Isso, em diligência, foi constatado que teve o arrastamento do corpo, possivelmente com a ajuda de outros partícipes. A partir do momento, a polícia vem com a resposta rápida, o autor foi preso nas imediações logo após o fato, com a barra de ferro e a possível testemunha. A polícia militar vem indiligenciando no cadastramento desses moradores de rua e no recolhimento dos objetos pontiagudos a partir da operação Excalibur. Isso para evitar novos homicídios? Isso, a prevenção de novos homicídios ou qualquer tipo de desinteligência na área do primeiro batalhão. Muito obrigada. Olha, Renato, então, Marcos Vinícius, que é a vítima, chegou a ser levado para o Hospital João XXIII, aqui em Belo Horizonte, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia militar continua à procura do quarto envolvido nessa briga, esse atrito, então, envolvendo pelo menos os quatro agressores e a vítima, bem no centro de Belo Horizonte. Chama atenção que, nas últimas semanas, esse é o segundo caso com homicídio de moradores de rua aqui na região central de Belo Horizonte. Eu volto com você. É, Teu Correia, não está fácil, não. Pelo menos, né, a turma da 6ª Companhia do 1º Batalhão deu uma resposta rápida, a casa caiu. A gente vê, a polícia faz a parte dela, está correndo atrás. Só que, todos esses camaradas têm dezenas de passagens, né, têm dezenas de passagens, e aí, vem aquele ambiente degradado, abandonado pelo poder público, se sentem à vontade e matam um ser humano na base da porrada em plena Rua da Bahia. É duro ou não é? Agora, gente, eu...